O tema do nosso ano é Geologia do Candidato Ferrífero, Contribuições, Impactos e Desafios. Estamos celebrando o cinquantenário do projeto em parceria entre o SGS e o DNVM, em 1969. A Semana da Geologia conta com oito minicursos e vinte e uma palestras. Dados atualizados agora da tarde, distribuídos entre os vinte e uma palestras e os oito minicursos, estamos com mais de mil e quatrocentos inscritos. É um evento organizado pelo Centro Acadêmico da Geologia e pela Minas Gerais Consultoria Mineral. Temos o patrocínio dessas empresas sem as quais o evento não poderia ser como era. Somos muito virados a isso, a PNA Mining Solutions, a Data Mining, os quais são patrocinadores sobre cota diamante, a Amarillo Gold, Jazida e Anglo Gold, Ashanti, que nos patrocinam em cota ouro. A SBG, Núcleo Minas e o CINGEL. Além disso, temos o apoio dessas instituições, que são o Serviço Geológico Brasileiro, o ACPNM, o Serviço Geológico Norte-Americano, o SGS, o CPMTC, CDTN, IGC, o FMG, SEG Student Chapter, HD Minerais e ABMGEL. Vamos dar início à próxima palestra. Bom, a próxima palestra será proferida pelo professor Beck Nader, o qual é engenheiro de Minas pela Escola Politécnica na Universidade de São Paulo, pesquisador, pesquisador, tecnologia da informação aplicada na geologia e mineração, estimativo de recursos e reservas, doutor em engenharia mineral pela PoliUSP, mestre em tecnologia mineral pela UFMG, possui mais de 37 anos de experiência aplicada no setor industrial da mineração, filo do Australian Institute of Geosciences, é competent CP e qualified person, que é pena, tendo acumulado vasta experiência internacional em organizações empresariais, liderança e orientação de equipes de profissionais qualificados. Trabalhou no desenvolvimento do mercado, fundou e dirigiu algumas das mais importantes empresas internacionais de hardware e software aplicadas ao setor mineral brasileiro, atendendo as necessidades crescentes de empresas de mineração por qualidade e eficiência de sua estimativa de recursos e reservas minerais, projetos de minas, planejamentos de lavra e segurança de operações, liderou e participou de vários projetos minerais desenvolvidos segundo os requisitos dos códigos JORC e NI 4301. Ufa! E ele apresentará para a gente a palestra A Importância da Modelagem Geológica para a Estimativa de Recursos e Reservas Minerais. Professor, por gentileza? Muito obrigado! Obrigado! Eu estou com aquele passador aqui, então eu acho que fica fácil. Eu queria agradecer o convite, estou muito honrado com a oportunidade. E queria também apresentar o Pedro, para quem não conhece, que após a minha palestra, que eu procurarei fazer da forma mais rápida, quanto possível, fará uma pequena demonstração para nós do que é o modelar geologia em computador. Ela vai apresentar uma tecnologia, não vai ser muito detalhada, porque a gente precisa dar uma visão de conjunto para vocês. Eu sei que no dia 21, não é isso, Pedro? Sábado, né? Dia 21, você vai dar um mini curso, né? Lá no Laboratório da Engenharia de Minas, que lá nós temos o sistema que ele vai usar, para mostrar para vocês, está instalado lá. E aí eu não sei quantos inscritos participaram do curso? 15? De volta de 15, né? É. Então vai ser um dia muito interessante para que eles possam fazer o curso, tá bom? Pessoal, parece até brincadeira falar isso, né? Mas, é o óbvio, se você não conhecer bem a subsuperfície, não existe projeto de mineração. Daí a extrema importância de um bom conhecimento geológico e das melhores práticas para exercer a atividade de geologia. Sem um bom conhecimento geológico, a gente corre o risco de ter fracassos completos nos nossos projetos de mineração. Nós vamos apresentar um pouquinho do que a DNA tem feito, como o rapaz falou aqui, alguns dos projetos. Mas eu não vou falar dos projetos. Eu vou mostrar um pouquinho as soluções existentes e como elas funcionam e o porquê da sua importância. Mas a nossa empresa, ela é voltada ao setor mineral e nós temos tido a oportunidade de trabalhar por empresas dos mais variados tamanhos. Desde aquelas empresas tipicamente de exploração, chamadas juniors, né? Que vêm buscar oportunidades para crescer ou para comercializar um desenvolvimento que eles façam em termos de prospecção e de exploração. Até empresas que, efetivamente, lavram e produzem concentrados e comercializam para consumidores finais, exportam ou usam no mercado interno. Em todas essas atividades, a gente dá um elemento comum que é a importância do geólogo. Então, eu acredito que o que eu vou mostrar é um dos aspectos da profissão de geólogo, mas é uma profissão muito ampla, com grande potencial. E essas imagens mostram desde furos de sondagem, qualidades representadas por anéis, cujo tamanho representa a magnitude do geólogo, até modelagens de corpos mineralizados e estéreis e, posteriormente, o desenvolvimento de uma mina, no caso, uma cava-seu aberto ajustada à topografia. Então, tudo isso começa na questão geológica. Para que a gente entenda um pouquinho mais a nossa indústria, é importante que vocês conheçam o conceito de cadeia de valor e, especificamente, a cadeia de valor mineral. O que é uma cadeia de valor em uma indústria tradicional? A cadeia de valor é uma coletânea de unidades estanques, porém interdependentes, que tenham uma alimentação e a produção de algo que pode alimentar um outro elo da cadeia ou ser distribuído para clientes. Então, no nosso caso, se nós pensarmos numa mina, na cadeia de valor mineral, nós temos uma mina onde está o nosso insumo, Diferentemente de uma indústria automobilística ou de computadores, onde, para produzir um computador ou um automóvel, você sabe exatamente quantos painéis de porta, direita, dianteira, esquerda, dianteira, traseira, esquerda, traseira, direita, você precisa, quantos tipos de vidro, quantos pneus, quantas rodas, na verdade. Então, a pessoa responsável, a equipe responsável pela produção de um automóvel, sabe exatamente os componentes que precisa e pode ter um estoque com esses componentes. Quando esses componentes começam a faltar, eles soltam um aviso e falam, olha, estou precisando de tais componentes porque nossa produção já os consumiu, não é verdade? No nosso caso, a gente lida com uma coisa chamada incerteza. A gente não sabe exatamente o que tem ali no substrato. A gente, na melhor das hipóteses, e é desejado que essa hipótese seja a melhor mesmo, nós temos uma boa estimativa. Então, a gente sabe que nós temos, dentro de uma certa incerteza, tal volume, tal tonelada e tais qualidades, limitadas por uma incerteza que a gente precisa entender a menor possível. Essa é a nossa matéria-prima, começa a grande diferença aí. Mas, na extração e preparação desse material, a gente tem que fazer sondagens geológicas de curto prazo para ir investigando. Então, uma coisa é você dimensionar uma jazida mineral com a melhor informação disponível na época antes de montar o projeto, por exemplo. Então, o que você vai ter? Você vai ter mapeamento geológico, você vai ter controle estrutural, você vai ter cursos de sonda para definir o recurso inicial, mais as informações todas laboratoriais, ensaios de densidade, ensaios geodinâmicos, para poder analisar a estabilidade de culturas, escavações, aí vai, né? Só que você abre a mina, imagina um projeto novo, você está abrindo a mina agora. Aquilo que você estimou inicialmente é uma média. Talvez, até no longo prazo, aquilo se comporte bem. Se tiver mesmo um volume muito aproximado, com teorias, qualidades contaminantes também muito aproximados, na média. Só que, no dia a dia operacional, a variabilidade local pode ser muito grande e, eventualmente, até inaceitável para o processo de beneficiamento, tá? Porque você pode ver estruturas inalmapeadas no longo prazo. Estruturas de falha, intrusões de corpos de estéreo, monções de estéreo, né? Ok? Por isso, é muito importante esse tipo de... A gente pode até chamar de geologia de mina, tá? E muitos de vocês vão ter a oportunidade de trabalhar com geologia de mina. Esse é o geólogo que está mais ligado à produção, né? Tá? Então, reconhecer o detalhe. Tem aquele geólogo que vai trabalhar com prospecção. Vai fazer um trabalho, eventualmente, até mais científico, né? Sob o ponto de vista científico, tá? Das grandes teorias, como é que a geologia é regional, como é que a coisa se interrelaciona, né? Então, é o nível de detalhe que vai acontecendo. Mas, voltando à nossa cadeia de valor, nessa caixinha de extração e preparação, eu tenho o desmonte, a estalvação, o carregamento do transporte, a fragmentação e a classificação do material. Depois, eu tenho filhas intermediárias e planta de beneficiamento para processar o minério, concentração, eventualmente, processos de metalurgia, a parte de vendas, do que se produz, a parte de logística e distribuição, que é bastante complexa, em muitos casos, até chegar no cliente final. Gente, eu vou dizer para vocês, em cada uma dessas caixinhas, é um mundo, tá? Se você começar a trabalhar numa dessas caixinhas, dá para fazer uma carreira inteira, tese de doutorado, pós-doutorado, tá? Isso é um fato. As coisas estão muito avançadas e bastante complexas, tá? Outro conceito muito importante, e aqui também, para mostrar para vocês, esse slide é importante, porque, quando a gente faz furos de sondagem, por exemplo, a gente precisa preservar a memória, né? que nos permitiu a concluir determinadas coisas, desde o log de sondagem, até a utilização dessas informações em posteriores modelagens. Vocês vão ver que o Pedro, quando manipular o software, vai mostrar alguns furos de sondagem que precisam ter o que a gente chama de materialidade, não é invenção. Aquilo realmente está ligado em algo que foi pesquisado, o subsolo, dentro de uma materialidade. Isso é necessário para garantir que o projeto seja confiável, tá? Aqui você vê a sonda, aqui você vê detonação, aqui você vê carregamento, a parte do transporte, tá? E isso aqui é fundamental para vocês que vão começar a trabalhar na indústria, seja em consultoria, seja em empresas de mineração, quando a gente produz relatórios de recursos e reservas minerais, hoje em dia, todo mundo está falando em utilizar as melhores práticas do mercado. E as melhores práticas estão ditadas em códigos internacionais. E os códigos internacionais, se baseiam nesse gráfico aqui. O que eles dizem, tá? Se você tem resultados de exploração mineral, e o aumento do nível de confiabilidade e conhecimento geológico cresce, no sentido dessa setinha aqui, todo mundo está conseguindo ver esse gráfico mesmo que está aí atrás? Qualquer dúvida, vocês perguntam, tá? O recurso mineral, a medida em que ele é mais conhecido, ele passa de um conhecimento de inferência para um grau de indicado, ou seja, eu tenho uma boa confiabilidade, e um grau de confiabilidade máxima possível à luz das informações disponíveis, que é de recurso medido. Por exemplo, imagina que você faça, você tem todo o seu mapeamento geológico daqui de onde nós estamos, desse anfiteatro, até lá no colégio militar, você põe um furo de som daqui, um furo lá no colégio militar, um furo lá na saída da luz de Minas, e um furo lá no mineral. E todos esses furos interceptaram um corpo mineralizado, tá? O mesmo corpo, a mesma essência, a mesma litologia. É razoável o geólogo de bom senso com o subsídio do mapeamento, do ambiente geológico local, se todas essas respostas levarem para aqui é possível ter uma mineralização, qual é a coisa mais razoável desse geólogo fazer nesse momento? É pegar aquela área de intersecção e assim, meio até sem graça, ligar e dizer, olha, pode existir uma continuidade aqui. Eu não conheço as falhas, eu não percebi o meu espalhamento, o meu mapeamento não pegou. então é razoável se pensar que é uma continuidade. Só que, vocês já viram que é uma distância muito grande e uma inferência. Aí ele ia no recurso inferido. Aí ele vai detalhar aquilo com algumas sessões intermediárias. Aí ele pode bloquear o indicado. E aí ele fala, não, essa região realmente ficou muito bacana, a potência aumentou, a potência da intersecção da zona mineralizada aumentou. Vamos detalhar, fazer uma malha menor. Eu posso chegar no dedinho. Isso é o razoável de ser feito, tá? Porque custa caro, né? Se desenvolver. Você não sai furando, tá? A gente deve sempre usar aquele recurso de gastar menos, tirar o máximo da informação e aí vai investindo mais à medida em que os resultados forem positivos. Eu sempre brinco com o pessoal, eu falo assim, você vai trabalhar numa empresa, chega o diretor e fala assim, nós queremos montar, nosso objetivo, olha, eu sou gaúcho e eu tenho vontade de morar no Rio Grande do Sul, eu quero montar uma mina de ouro na região de Bagé. Chega pra você, já, o professor, fala, vamos montar uma mina na região de Bagé. Você vai falar, deixa eu dar uma analisada. O que é razoável você fazer? A coisa mais razoável de você fazer é uma pesquisa bibliográfica inicial, né? Pô, o cara tá falando de ouro em Bagé. Tem alguém que já escreveu alguma coisa sobre ouro em Bagé? Isso não vai custar muito, vai custar o seu tempo e uma boa pesquisa bibliográfica, né? Tá? Achou evidências? Fui lá, em 1940, andou, viu ocorrências, houve garimpos, ou isso, ou aquilo, e fala, opa, como é que tá a situação na ANM agora, né? Pra pesquisa de ouro naquela região. Tem alguém falando nisso? Na medida em que você vai detalhando, aí você vai definir áreas de pesquisa e fala, não, vale a pena, vamos agora correr a área, né? Vamos lá, vamos visitar, vamos fazer um mapeamento, vamos... E à medida que a coisa for se mostrando interessante, aí sim, você pode dar os próximos passos, né? Vamos abrir trincheira, tá? Vamos fazer umas amostras de canaletas, mandar pro laboratório, vai tendo resultado positivo, vai avançando, né? Vamos fazer uma estrutural, uma jornada estrutural, que é uma coisa fundamental, né? Pra tentar entender como é que a coisa vai. Então, pessoal, definiu o recurso, aí vem o segundo passo. Então, imaginem que isso aqui aconteceu numa determinada data. Vamos dizer a data de hoje, tá? O que nós vamos fazer? Na data de hoje, nós fizemos esse trabalho muito bem feito, garantindo a materialidade da situação, das informações, garantindo a transparência de todos os processos, tá? E aplicando uma boa competência, foi um trabalho competente, bem feito, pra nós podermos chegar nessa classificação de recursos, tá bom? Aí acabou a parte de geologia. É o que a gente conhece na data de hoje. Ah, mas não pode mudar? Pode. Se mudar, com mais investimentos em exploração mineral no futuro, você vai refazer os cálculos e soltar um outro relatório de recurso, correto? Mas hoje o que existe é a luz do que já foi feito. Então, a luz do que já foi feito hoje, baseado no que existe, se você aplicar considerações sobre lavra, processamento, metalurgia, infraestrutura, economicidade, mercado, aspectos legais, ambientais, sociais e governamentais, e tudo estiver bem controlado, você pode falar em reserva. Tá? Isso que eu falei são chamados de fatores modificadores. Tem um nome um pouco estranho, né? Mas a razão de ser é que modifica recurso para reserva, desde que eles estejam em ordem. Tá legal? Então, nesse caso, o recurso inferido tem pouca confiabilidade geológica, ele não serve para ser modificado para reserva. Mas o indicado e o medido, sim. O indicado passa a reserva provável e o medido, recurso medido, passa a reserva provável. Por definição. Só que, e aí esqueçam o problema geológico. O problema geológico está resolvido. Aí, se houver algum problema com os fatores modificadores, por exemplo, eu estou com um probleminha de equacionar a questão ambiental. Nós temos um projeto, mas a gente não sabe qual vai ser o entendimento da agência e a gente vai defender porque a gente acredita nele. Mas há uma certa dúvida que você não tem certeza absoluta que vai passar. você pode degradar aquela uma porção do seu recurso medido, por exemplo, que está próximo a uma área que tem um problema ambiental, ela pode cair para provável, entendeu? E aí não tem nada a ver com a geologia, tem a ver com esses fatores aqui. O mesmo se aplica com tecnologia, com o mercado. Um exemplo de mercado misturado com problemas legais, sociais e governamentais. Venezuela, por exemplo. Você podia ter todo um trabalho feito e, de repente, entrou nesse problema que a Venezuela está vivendo hoje, infelizmente. Ninguém vai fazer um investimento em mineração lá hoje. Não tem condição de segurança jurídica, de segurança até de pessoal, né? Você monta uma coisa lá, de repente, podem invadir, podem ocorrer tragédias, ou ninguém vai investir, tá? Então, você voltou, lá você não pode nem falar em reserva mais. A não ser que seja um projeto do governo deles mesmo, um amor, um apoio da população, muitas vezes protegido até por forças armadas, né? Para não ter perigo de invasão. Então, é complicado, tá? Então, o exemplo é a Venezuela. Outro exemplo extremo que é muito bom é o Peru. Hoje, todo mundo investe no Peru. Peru tem um período de desenvolvimento hiperacentuado com limita de reinvestimentos, o que ofereceu tranquilidade, principalmente nas questões legais, sociais e governamentais. Tá? Uma segurança jurídica, que as empresas precisam investir, né? Ficou claro isso aqui, pessoal? Isso aqui vale a nossa palestra, tá? Se vocês guardarem bem isso, vocês já vão estar num nível muito mais alto do que muita gente que está na indústria hoje, em termos de conhecimento disso aqui, tá? Ok? Eu diria que a parte mais fundamental da palestra é isso aqui. Depois, vocês vão conhecer o melhor sistema do mundo para ajudar a modelagem que o Pedro vai mostrar. a gente já viu muitos sistemas aí, e particularmente trabalham desde 1981 os sistemas computadorizados aplicados em geologia e lava, e realmente esse é muito bom, tá? Então vamos lá. Agora eu vou falar um pouquinho de produtos e eu não quero gastar muito tempo. Eu quero mostrar um overview apenas, tá? Você tem sistemas para banco de dados controlar geologia, tá bom? Você tem sistema que o Pedro vai mostrar para digitalizar toda a sua jazida, toda aquela informação e transformar em algo que possa ser trabalhado por um computador, por exemplo, um modelo de blocos, tá? Alguém da organização do psicólogo pode levantar a mão para mim, esteja aqui. Depois você deixa o seu e-mail para mim, eu vou passar a minha dissertação de mestrado e a minha tese de doutorado para você distribuir para os participantes. Na minha dissertação de mestrado eu falo muito da parte de modelagem. Então tem tudo a ver com isso que a gente está conversando aqui. Vai ser uma leitura rica para vocês, tá? Eu não tinha pensado nisso antes, não me ocorreu ainda aí agora. Então, o Micromine, que é o que o Pedro vai mostrar, ele é dividido em módulos, é um sistema que você, as empresas, elas compram os módulos, licenciam os módulos à medida que tem a necessidade. Tem o módulo core, que é toda na parte inicial gráfica, tem o módulo de exploração mineral, o módulo de gerar sólidos por métodos explícitos, gerar sólidos por métodos implícitos, a parte de estimativa de recursos, modelo de blocos estimativa, a parte de modelagem estratigráfica para camadas, tipo cravão, a parte de mina, céu aberto e subterrânea, a parte de otimização de cava, topografia, e a parte de sequenciamento da labbra. Bancos de dados modernos, com padrão de lincagem da indústria, o DBC, em SQL, Oracle, um sistema, quem for fazer o curso vai ver, é um sistema todo fácil de usar, a Micromine, ela é parceira ouro da Microsoft, então é um sistema muito agradável de usar, nós usamos o DEMIN, a USP usa, a Unifal usa, a Kennedy, Kennedy, não é, tem um monte de capuldades, não é, não é, hoje mais uma colocou, tem mais uma hoje que colocou um laboratório, dentro de que vocês estão cuidando disso, mas não importa, o que importa é o seguinte, aqui no DEMIN tem, e sempre a professora Rosalina, não é? É Rosalina? A Rosalina, a Rosalina, a Rosalina sempre me pede um curso para os alunos dela, no semestre, e eu queria dar um passo a mais, queria que vocês conversassem aqui dentro, para a gente montar um laboratóriozinho aqui, tá? Coloca aí 20 assentos, é assim, uma coisa, a mãe apoia a educação, tá? E, para a parte de modelagem geológica, ajuda demais, tá? O mercado está pedindo isso hoje, É bom ver, eu vou mostrar para ele um mapa, eu elaborei, sabe muito bem no serviço que eu estou fazendo. Exato, e hoje, você sabe, com uma formação dessa da escola, a facilidade de você se colocar na indústria é muito maior, e, quer queiramos carnal, a gente precisa trabalhar, né? Não é verdade? Muitos de nós, nem todos, vamos seguir carreira de pesquisador ou carreira acadêmica, tá? Aonde também se usa muito isso. Então, pessoal, você vai ter múltiplas visualizações de base de dados, sólidos, tá? O sistema, o Pedro, eu vou deixar para o Pedro mostrar, ele é todo interativo 3D, você faz uma sessão aqui, abre uma segunda janela e anda, ele vai se personando o modelo tridimensionalmente, pode ter múltiplas janelas, pode cortar sólidos, junir sólidos, fazendo, a gente chama de operações booleanas, né? Pode fazer validação de dados, aqui nesse exemplo, de propósito, o cara vinha nos intervalos, de tanto a tantos metros, aí vem toda a descrição, tá? E aí, de repente, ele vai de 278, 279, 279, 2800, a pessoa errou, aí veio aqui embaixo, 2800 a 281, então, aquele digitor 2800 foi um erro de digitação, o sistema faz algumas validações e pega esse tipo de erro e aponta onde é, você vem nele, dá um clique duplo, ele já te joga no registro, então, esse tipo de recurso, o sistema te dá para você, para facilitar a vida, né? A parte de estatística, geostatística, mapas variográficos, variogramas com ajuste automático ou não, tudo isso está no sistema, a parte de modelagem geológica por sessões, a parte de modelagem geológica implícita, a parte estratigráfica, pré-estimativa de recursos, usando vários métodos de interpolação, tá legal? Aqui o modelo de blocos, é onde vai ficar mais claro quando vocês receberem a minha observação, tá? Deixa eu passar seu e-mail, tá? A parte de otimização de carro, aqui já é a parte onde o engenheiro de Minas entra mais. Tudo aquilo, a parte inicial de modelagem, até você ter o sólido geológico, eu diria que é muito mais o ambiente do geólogo, tá? Até chegar aqui, gente, aqui, esse, esse, eu diria que estamos muito mais na maior competência do geólogo, onde o engenheiro de Minas precisa muito do geólogo para trabalharem bem, tá? Daqui pra frente, inverte, tá? Ou pode se considerar igual, depende do geólogo. O geólogo, há muitos bons geólogos nessa área de estimativa de recursos. O cara tomou gosto pela coisa e vai se aperfeiçoar. Mas daqui pra frente, normalmente, o engenheiro de Minas tem uma doação um pouco maior do geólogo, tá? Mas ambos trabalham juntos. Aqui, já é mais o engenheiro de Minas. Daqui pra frente, tá? Otimização de cava, estudo das cavas e minas subterrâneas, operacionalização de avanços da mina, parte de desenhos de mina, a parte de estradas de acesso, inclinações de rampa, larguras operacionais. Aqui já é mais a parte do engenheiro de Minas, mas tem muito geólogo que trabalha junto e, daqui a pouco, estão conversando no mesmo nível, tá? Aqui, a parte de ajuste. Aqui, só mostrando um detalhezinho, né? Eu não falei, mas o Pedro tem mais... Aqui, você pode ter o ortofotos, fotografias aéreas, ajustadas, pra ficar uma topografia realista, né? Aqui, se você vai fazer o design de estradas, ele calcula o corte ou aterro pra você, os volumes. Aqui, o modelo de blocos mostrando a questão de drenagem. Se a berma tiver uma inclinação pra facilitar a drenagem da água nos regimes de chuva, né? a parte de deponação, tá? Pilhas de estéreo, isso é um problema que precisa ser bem tratado pela enxanharia, tá legal? A parte de sequenciamento da lavra, com todas as atividades e por cores, quando é que cada uma vai acontecer, e listado aqui, tá? aqui, por exemplo, mostrando esse, que está ressaltado, aonde ele está, quando ele vai ocorrer, tá? A parte de mina subterrânea, porque mina subterrânea é uma tendência, né? os depósitos mais superficiais, a tendência é evidente, né? Serem lavrados antes, né? E nós já estamos com muito tempo de lavra, então, a tendência é os depósitos caem mais profundos, tá? E a gente tem um aumento de minas que passem para a condição de subterrânea, muitas vezes, após um pit, tá? Às vezes, para você descer no minério que está aqui embaixo, você teria que ter uma relação estéreo-minério muito alta, não compensaria, ficaria muito caro. Aí, compensa desenvolver o acesso para o minério subterrânea. A mina subterrânea é, originalmente, ela é bem mais cara que a céu aberto. Só que, à medida em que a profundidade aumenta, e a relação estéreo-minério aumenta, o custo da mina a céu aberto vai aumentando muito. E chega um ponto onde a mina subterrânea passa a ser mais econômica. Entenderam? Tá? Então, no Micromide, você pode fazer tudo isso também. E um problema sério em mina subterrânea, existem vários métodos de lavra para a mina subterrânea, tá, pessoal? Câmeras de pilares, shrinkage, blockcaving, métodos de open stopes, sublevel stopes, cut and fill, vários métodos. A maioria das minas, hoje, procura métodos de produção elevada, quando é possível, quando a competência da rocha permite, né? Que você possa trabalhar com realces abertos, grandes realces, que são os métodos de stopes. e esses stopes são isso aqui que vocês estão vendo, tá vendo? Isso são os stopes. O grande problema que você enfrenta é como lavrar, como otimizar a administração. então, existem algoritmos para otimização de stopes, tá? E o Micromine, inclusive, está soltando um agora, muito moderno, está soltando na versão 2020, que é otimizador mesmo, os concorrentes deles hoje são todos heurísticos por tentativa e erro, chegam perto, mas não dão a solução exata. Eu não vi ainda, o pessoal da Micromine diz que algumas empresas já analisaram e acharam fantástico, nós vamos receber isso lá para novembro e vamos colocar em alguma mineração aqui no Brasil para testar e ver se é bom mesmo, tá? Mas é uma área muito interessante. E o sistema pode ser todo automatizado com macros, por exemplo, imagina que você tem dez corpos de minério, cada um de um litotipo diferente, uma tipologia diferente, você vai mostrar, né? Aí você tem as mesmas atividades repetitivas, só mudam os arquivos de entrada e de saída em cada uma delas. Você pode fazer uma macro? E aqui nesses, onde está escrito por cento um, por cento dois, por cento três, aí vai, você diz qual é o arquivo de entrada, qual é o arquivo de saída, e só vai mudando quais são e copiou os blocos. Aí quando você testa, deu certinho, direitinho, quando você dá um enter, ele faz tudo automaticamente, como se você estivesse rodando o sistema. Tá? Ele repete para você. Isso é uma ferramenta de produtividade que o Pedro usa muito e todos os clientes usam muito. O que ajuda demais. Principalmente, se você tem muita coisa para fazer, ele pode trabalhar no final de semana, ele pode trabalhar quando você está visitando a mina. Ajuda muito, né? Para quem é muito avançado, você pode também ter acesso aos objetos internos do sistema e programar com a linguagem Python. Tá? Não existe trabalho, pessoal, sem relatório, tá? Tudo que a gente faz, a gente precisa produzir um relatório de qualidade. Então, o MicroMare pensou nisso para você gerar plotagens de qualidade, tá? Todos os gráficos, quando você copia para a área de trabalho, eles já levam toda a legenda deles, todas as variáveis, foi pensado para isso. Já montaram o relatório. E tudo com qualidade, as imagens, os gráficos, podem chegar até 600 DPI. Claro que é maior e mais pesado. Mas se você trabalhar 300 DPI, já fica ótimo. Tá? Mas pode até 600. E outra coisa que está fazendo muito sucesso é o PDF 3D, né? Você gera todas as suas modelagens, exporta para o PDF 3D, a pessoa recebe, abre o Acrobat Vida, na verdade, abre o PDF, dá um double-click lá no PDF, ele abre a imagem, ele, a primeira vez que você usar, ele pede para habilitar o conteúdo 3D, você habilita, você consegue girar, você consegue cortar, fazer inspeções do sólido, sem ter o sistema, tá? Isso é muito bom para troca de ideias, para mandar para o diretor, mandar para o colega que está longe, ó, quem trabalha com exploração, às vezes, está em um local remoto, precisa mandar para uma equipe, para trocar uma ideia, aí só uma mão na roda. E a MicroMine tem também sistema de controle de operação, de gerenciamento de frota, tá? Que permite o controle de minas que ganham, é o do passar rápido, pode mandar informações para celular ou tablet, você pode ver toda a saúde da sua mina em celular ou tablet, enquanto o sistema roda, tá? E ele também, desculpa, vou ter que ativar, tá? E ele aqui também, uma área que a MicroMine está investindo muito, em machine learning, inteligência artificial. Então, esse é uma LHD? LHD é um equipamento baixo para andar em galeria subterránea? LHD, Load Home and Up. Carrega, transporta e descarrega. LHD. E ele é autônomo, sem operador. Ele tem um sistema de visão, ele mesmo se orienta na cavidade, ele vai... Esse vídeo só ia mostrar ele rodando, ele carregando, ele voltando, tá? Beleza, pessoal? Então, é isso que eu queria mostrar, mas eu quero que o Pedro, agora, complemente... Vem, Cabrinho. Não. Espera aí. Mostra, sim, de uma forma rápida e sintética. Tá? 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 Aí, você vai acompanhar ali, ou se... Pode acabar com a minha... Fazendo essa... Vontade, pessoal. Tudo bem? Tá? 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 Vou mostrar pra vocês um pouco de modelagem geológica, acho que vocês vão gostar bastante. Principalmente, quem for participar do nosso mini curso aí no... No sábado? Alguém aí vai participar? Só ele? Sim. Ok? Ah, beleza. aí, pessoal. Eu acho que... Essa forma de enxergar o problema em 3D... Ah, não tá compartilhando, né? Eu tenho que encerrar a apresentação. Eu tenho que encerrar a apresentação. Então, é assim. Ah, beleza. Então, eu acho que, por exemplo, principalmente pra vocês, que a maioria... são a maioria estudante, né? Você enxergar o problema em 3D, eu acho que fica um trabalho muito legal, sabe? Por exemplo, eu peguei esse exercício aqui de um livro de geologia estrutural e coloquei ele em 3D, sabe? Tudo dentro do sistema. E... É muito legal você... Você conseguir identificar as estruturas, você conseguir ver a hierarquia das camadas, você vendo tudo isso em três dimensões. E foi muito fácil fazer isso no Muita 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 Muita. Por exemplo, eu posso fazer seções dinâmicas e ver a relação das camadas. Vou mostrar outros exemplos pra vocês. Por exemplo, a partir desse mapa geológico, eu construí um modelo em 3D. Vocês podem ver que tem uma falha aqui no meio. E se eu fizer sessões, a gente consegue ver como que as camadas se comportam em 3D. Isso é muito fácil de fazer. Vocês podem pegar, por exemplo, os exercícios que vocês fazem aqui na escola mesmo e colocar no software. E ajuda você, colocando em 3D, te ajuda a visualizar melhor a sua situação, o seu problema. Pessoal, eu vou modelar parte desse depósito com as novas soluções que chegaram para a gente no Micromine 2020. Eu vou explicar aqui para vocês. Aqui eu tenho minhas camadas. Meus corpos. Eu tenho o embasamento, a cobertura, que é o solo. Eu tenho um corpo inclusivo, que é o diorito. E dois corpos que se comportam como veios, que é o pófilo e o veio, propriamente dito. Partindo dessa premissa, eu vou começar a fazer a modelagem. Ó, a primeira camada que eu vou modelar aqui com vocês vai ser o solo, tá? Eu venho Modeling, Implicit Modeling, Compact. Eu vou escolher a minha geologia que eu quero modelar e excluir as geologias mais antigas. Eu não vou utilizar a informação de ponto nem nada disso. Eu tenho no Micromine, nessa caixa dinâmica, que eu posso escolher qual vai ser a extensão do meu modelo. Isso é uma ferramenta que veio para a modelagem física no Micromine, que é um time save muito bom. Então, ó, eu posso dizer para o Micromine onde eu quero que ele construa o meu modelo. Então, pessoal, vou construir o meu modelo aqui. Agora, vou só escolher a cor e vou mandar rodar. Aí, pessoal, já foi construído o modelo inicial, tá? Do meu solo. Vocês podem ver, ó. E como o Micromine fez, ele criou o contato de baixo do solo e completou o modelo até a caixa que eu escolhi. Tá? Então, esse é o meu modelo de solo. Agora, eu quero modelar... Vamos dizer, por exemplo, o meu novo veio aqui, o vermelho. Agora, eu posso modelar ele. Vai ser completamente diferente do minicurso, quem for participar, porque no minicurso nós vamos utilizar o método tradicional mesmo. A gente vai fazer sessão e tudo mais. A modelagem implícita está muito forte no Micromine 2020. E a partir dos próximos minicursos que a gente for fazer aqui na universidade, eu vou tentar passar ele todo implícito. Porque é uma ferramenta que é um cariceiro gigantesco. Eu vou modelar, por exemplo, o meu veio. O que o Micromine vai fazer? Ele vai modelar o top e a base do meu veio e vai construir um sólido para mim, tá? O meu veio, no caso, é vermelho. Se alguém tiver alguma dúvida, vocês podem me perguntar, tá, pessoal? Modeling, implicit modeling, bem. Pessoal, o que eu fiz? Eu incluí o veio, excluí as outras litologias e ignorei o solo. Por quê? Quando a gente está mexendo com modelagem implícita, a gente tem que ter a história geológica na nossa cabeça, tá? No caso, eu sei que a cobertura é a litologia mais móvel. O veio é a segunda mais móvel. Então, eu não vou criar ponto de contato entre o solo e o veio. Por quê? Porque isso vai ser corrigido depois que eu fiz a apelação de sólidos. Isso impede que haja buracos vazios dentro do modelo, tá? Então, eu vou criar aqui o veio. Muito rápido, né, gente? Eu já criei um modelo de veio inicial. Se eu quiser, por exemplo, eu posso diminuir o tamanho da caixa. Eu posso utilizar exatamente a mesma caixa que usei com o solo. Eu posso colocar orientação, alguma medida estrutural que eu mapeiei em campo. Eu posso colocar também interpretação. Eu quero, por exemplo, que meu veio agora, ele passe aqui, por exemplo, onde está a mãozinha do mouse. Vou mostrar para vocês como que eu faço isso. Só para modificar, tá, pessoal? Só para vocês entenderem como que funcionaria isso. Estou fazendo aqui, ó. Aqui eu estou modificando o topo da camada. Agora eu vou modificar a base. Vou chamar isso aqui de vem e térmico, por exemplo. Vem e térmico, pode ser. Agora eu volto de novo. Vamos ver se eu não conheço o sistema de dúvidas que eu falo aqui ou se eu já tinha uma delada do motor. Pronto. Agora meu veio estar respeitando a interpretação que eu coloquei. Isso é muito interessante porque, no fato dele ser muito rápido, você pode fazer múltiplos testes. Mas, é claro, quando a gente está fazendo esse tipo de modelo, a gente precisa ter conhecimento da geologia. A gente não pode simplesmente imputar parâmetros e deixar o computador fazer, né? Agora, por exemplo, eu vou criar um corpo intrusivo. que é o dioríptomo. Modeling, implicit modeling, crujamento. Eu já deixei pré-configurado, tá, pessoal? Quero só mostrar para vocês o resultado. Pessoal, meu pai comentou com vocês a questão das macros, né? Eu vou mostrar, por exemplo, esse modelo completo a partir de uma macro que eu automatizei. Eu vou deixá-la rodando aqui. Ela vai fazendo tudo para mim. Ou seja, eu configurei as funções que eu quero e deixo rodar. Ah, aqui já criou o corpo. Vocês estão vendo que a forma do corpo é diferente? Por quê? Porque, nesse caso, a gente sabe que esse modelo se comporta com um corpo intrusivo mesmo. Então, com o MicroMine 2020, que vai ser lançado em novembro, você pode fazer múltiplos testes e modelar o seu depósito de forma muito rápida. Eu vou fazer agora o último modelo aqui desse depósito, que é o próprio. Vocês estão vendo aqui o verde? Eu vou modelar ele com uma forma de interpretação matemática. O MicroMine vai reconhecer a espessura dos furos ao lado e vai criar um modelo com os limites já definidos pela matemática mesmo. E o bom é que todos esses parâmetros são auditáveis. Então, se chegar um auditor e querer ver o porquê que você modelou dessa forma, você pode mostrar todo o histórico para ele. E a modelagem implícita, a vantagem dela é que ela é muito fácil de ser reproduzida. Então, com poucos parâmetros, qualquer pessoa consegue chegar no mesmo resultado. Vou modelar aqui o ponto. Eu vou modelar ele como veio, só que um veio que pinça. No caso, pessoal, eu vou ignorar esse veio, porque o pófrio é mais antigo que o veio, tá? Porque, senão, o MicroMine se exclua, ele cria um pouco de contato e tenta fugir dele. Só que não fica legal. E o bom mesmo é você ignorar intervalo e depois fazer operações booleanas. Pessoal, acho que minha máquina já rodou. Aí, o que eu fiz, pessoal? Eu já tinha deixado pré-setado os parâmetros desse modelo. Aí, eu vou abrir para vocês o resultado final. Esse é o meu cinza, né? No caso, que é a rocha fresca. Vocês conseguem ver em cinza aqui? Essa é a rocha fresca. Esse é o... No caso, eu estou mexendo com sólido de alteração. Ela tem rocha fresca, mista e oxidada. No caso, essa é a minha rocha mista, ó. E essa final é a minha rocha oxidada. Deixa eu mostrar para vocês em 3D como fica legal. Vou melhorar a visualização aqui. Pessoal, quantos modelos a gente já fez? Uns 4, 5? É muito rápido, né? Então, essa é a vantagem da modelagem. Claro, pessoal. Quando você estiver fazendo um projeto, modelando um dado real, você vai sentar, ver os dados, estudar. Em caso, o sonjeiro de Minas. Então, chamar o sonjeólogo, trocar uma ideia, ouvir a poesia que ele tem para te contar. Estou brincando, viu, pessoal? Estou sozinho aqui. Eu tenho que sair correndo. Mas o que eu estou querendo dizer é isso mesmo. Estou mexendo aqui no computador, mas eu teria que ter uma pessoa que me desse todo o acaboço teórico e me explicasse realmente a geologia ali para eu poder imputar os parâmetros para o modelo ficar, vamos dizer, aderente à realidade. E, numa encomagem, eu consigo colocar toda a informação que o geólogo quer para controlar o modelo da melhor forma possível. Deixa eu ver aqui. 3D Shades. 3D Shades. Pessoal, vou fazer um corte no modelo para você dar uma olhada como é que é legal. Eu posso agora escolher o meu modelo no espaço para ver como ele está. Vocês estão vendo aqui que começa a nova superfície? Vai aumentando. Eu vou fazer um corte no espaço. Eu vou fazer um corte no espaço. Aqui. Aqui. Pessoal, aqui já criou o modelo que eu deixei rodando, tá? No caso, eu criei ele com aquelas strings e coloquei ele muito grande No caso, eu vou dar uma reduzida no tamanho dele Só pra vocês darem uma olhada como que fica Mas o legal é que eu posso fazer vários testes aí Tipo, olhei, não gostei, agora eu vou rodar de novo Com os parâmetros novos E ele já tá rodando, tá? Tá trabalhando já Pessoal, eu modelei esse depósito também, tá? Vou mostrar pra vocês Um depósito que se chama Mag E vocês conseguem achar facilmente esse depósito na internet pra baixar, tá? É livre, é bem tranquilo de conseguir Aí eu modelei, ó Esse corpo intrusivo O verde Que é um grano de orito Esse corpo que é um veio Veio que é ZP Tá vendo? E o AVT Que é a rocha mais antiga Pessoal, eu vou mostrar pra vocês como que fica Quando eu for investigar o modelo Porque esse modelo é bem interessante Ele é bem, vamos dizer assim, visual E facilmente eu posso investigar o meu modelo Deixa eu só ver aqui Aí, ó Esse é um modelo de veio, né? Aí o grande orito começa a aparecer Vocês podem ver, ó Que eu modelei de uma forma que não tem espaço vazio entre eles Tá? E a gente só consegue isso Tendo aquela noção De que as litologias mais velhas Quando a gente tá modelando uma litologia mais velha A gente sempre vai ignorando as litologias mais novas Aí, quando a gente termina O modelo fica com o contato perfeito Só não fica o buraco Acho que é isso A gente podia entrar na questão de discussão agora Você tem mais alguma coisa pra mostrar? Não, só Eu vou mostrar Eu deixei rodar o modelo de veio E ele fez essa interpretação automática pra mim Beleza? Pode ser de alunos, por favor? Pessoal Eu acho que a ideia da nossa palestra era essa A gente não quer entrar em detalhes excessivos Mas eu acho que foi bem visual Vocês viram como é simples? Isso é simples pelo seguinte Imagina o poder computacional que dá por trás Pra coisa ficar simples por fora E é isso que tem que ser mesmo A gente tem que colocar a tecnologia ao nosso favor Não é isso? Eu queria agora passar Pelo tempo que vocês Pra gente falar um pouquinho antes Até pra permitir uma conversa Tirar alguma dúvida Naquela parte Que você colocou o corpo inclusivo Sim Você até falou um pouco Sobre a suavidade Que você colocou Por ele ser um Uma Uma inclusão Essa suavidade Você que definiu os parâmetros Como que é? É Como assim? A idade Não é nesse modelinho não O vertinho A cura dele É o que tem Ah, peraí Não, obrigado Deixa eu abrir ele aqui Rapidinho Você fala isso daqui? Eu acho que a pergunta dele é a seguinte É possível eu definir a suavidade? É Você fala onde eu quero que ele passe? É, exatamente Sim A atitude, né? Se ele vai mais suave Se ele vai mais abrupto É um bom problema estrutural Exatamente Você consegue fazer Eu vou fazer aqui Porque a roda é muito rápido Tá vendo esse corpo aqui? Vamos fazer o seguinte Eu quero que ele passe aqui Onde está a minha mãozinha Vamos fazer ele bem Como se fosse uma dobra mesmo, tá? Então, vamos fazer ele bem Aí, ó, eu mexo na classe. Por quê? Porque se eu não pegar tudo, o modelo não passa, entendeu? Eu tenho que pegar toda a minha stringa. Por causa da minha linha, né? Você costuma falar stringa também, pra vocês não me partirem? Polyline? Polyline. Vou apagar essas daqui, ó. Então, enquanto vai rodando ali, eu posso... Já não rodou? Não, ainda tá rodando. Tá rodando. Vocês não devem fazer, não, tá? Ele gosta de abrir um monte de sistemas armazenques. Trabalho em três, quatro projetos. Não dá de coisa igual. Eu acho que não pegou esse string, porque eu não tinha salto dela. Deixa eu... É, não pegou, ó. Vou jogar mais pra baixo. Agora, pegou? Agora pegou. Deixa eu pegar aqui. É, deixa eu pegar aqui. É. Você consegue associar essa string que você desenvolveu a resta do string? Sim, isso vai ser computado. Mas, se você desenhar outro one-frame, não pega esse string? Como? Se você desenhar outro one-frame, não vai pegar esse string? Não vai seguir essa tendência que você desenvolveu? É, porque, na verdade, esse string tem que ser um input do meu sistema. Ele estava desativado. Agora vai. Já que estava desativado, os pontos da string estavam desativados. Agora vamos modelar. Você vai ver, porque é o seguinte. Essas strings vão entrar tanto como é a base do meu game. Inclusive, se eu quiser, posso passar uma linha qualquer no meu modelo todo. Eu vou mostrar pra vocês também. Mas, por exemplo, ele foi desenhado outro one-frame que a gente gosta pra mim. Ele vai pintar em cima ou não? Eu posso dizer pro... Aí, agora foi. Você pode pedir pra pintar o outro. Isso. Foi muito abrupto e ele criou um negócio muito louco, né? Mas, então, pessoal, eu posso fazer muitos testes. Na medida que eu vou imputando dados, tá? Sobre a modelagem de contatos... Sim. Você precisa especificar a orientação da secessão? Ou ele já modela todos os contatos de um documento? É... No caso, eu não preciso. Eu não preciso identificar. Porque ele já reconhece os contatos e não furam automaticamente. Aí, tipo... Eu já fiz um teste uma vez de... Porque o Maiconar não tinha esse algoritmo de veio, né? Então, eu tinha que fazer tudo isso na mão. Eu tinha que ficar selecionando o que eu queria modelar e o que eu não queria. Agora, com essas novas ferramentas, ele já faz um reconhecimento automático. Então... Aí, no caso, você tem que definir pro programa. Tá? Porque, tipo, ele vai reconhecer o contato. Por exemplo, A, B, C, né? Por exemplo, o texto antigrafial, B, C. Ele vai reconhecer A, 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 B, 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 C. Só que se eu tenho intercalação, o programa vai juntar A com A, B com B, C com C. Se eu quiser isso, eu tenho que manipular. Entendeu? Mais alguma dúvida, pessoal? Então, eu acho que é isso. Eu já passei o material pra ele por e-mail, enquanto a gente... Apresentado. Aí, você passa, né? Pra eles. Vocês vão conseguir baixar a minha dissertação e a tese de doutora Neto. Então, vai ser bom pra complementar aqueles que vão intervencionar. Tá bom? Então, em nome do C.P.J. O David Jiménez já pediu de todos os presentes. Quem vai assistir depois, eu gostaria de agradecer muito ao professor Peck, ao Pedro também, por essa aula. Foi muito bom. Muito obrigado. Eu gostaria também de lembrar que amanhã cedo teremos as novidades da semana. Às oito horas já começa o minicurso. E uma outra forma de agradecimento ao palestrante é esse... Um brinde com escalinha, uma cadeirinha e uma caneca pra lembrar dessa 13ª semana. Então, nós agradecemos imensamente pela participação de vocês, pela disponibilidade. A gente sabe que não é fácil, muitas vezes, no meio acadêmico, a gente não tem muito contato com essas ferramentas novas, que vão ser educadorias mais essenciais para o mercado, né? Então, acho que eu peço mais uma salva de palmas por essa aula. Obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.